olá pessoal tudo bem espero que sim antes de iniciar aí gostaria de pedir a você que ainda não é inscrito em nosso canal se inscreva em nosso canal deixe seu like seu comentário assim você estará nos incentivando aí a trazer novos vídeos é falando aí um pouco sobre a minha expectativa aqui é do que vai me sobrar líquido aí nessa colheitazinha de julho de 2023 é confesso que até me surpreendeu aí apesar de todas as dificuldades aí que enfrentamos no início do ano mas é o cacau ele vem nos surpreendendo aí dando bastante frutos é essa aqui é uma das rumas que a gente vai quebrar terminando de juntar ela aí primeiramente a gente colhe né e depois junta aí nas rumas como esta para estar sendo feito a quebra para depois está levando aí para o coxo de fermentação mas como eu disse é me surpreendeu aí a colheitazinha que fiz uma área que é de cabruca é umas cinco hectares lavoura velha já os preços graças a deus deu uma melhorada não sei sua região aí quanto tá valendo o saco de 60 quilos é o saco de 60 quilos e aqui tá em média aí novecentos novecentos e trinta reais o saco de 60 quilos cacau seco né é e melhorou um pouco aí é e como tava no início do ano né menos aí de 800 reais e graças a deus melhorou um pouco bom então é essa área aí como eu falei de cinco hectares e essa que não é a única rumo que fizemos a outra a gente já tá realizando aí a quebra eu tô esperando que colher e é nessa catada aí que demos e conforme a experiência que já tenho aí de outras quebras de outras colhetas é em média aí e os quatro sacos de cacau seco depois de tirado aí a despesa quatro sacos se eu conseguir tá vendendo aí novecentos reais três mil e seiscentos eu vou ter aí em média um pouco mais de mil reais de despesa com a colheita quebra quebra e secagem vai me sobrar aí é uns dois e quinhentos dois e quatrocentos é não está ruim né só tem que agradecer graças a deus é iniciamos aí a nossa colheitinha aí já com saldo positivo isso aí é resultado satisfatório graças a deus é gostaria que você deixasse aí se possível seu comentário na sua região qual os preços que estão vendendo aí o saco de cacau de 60 quilos e se também você está satisfeito aí com o início da colheita da safra e de mais quero agradecer você que acompanhou nosso vídeo que deus abençoe sua vida fiquem todos com deus e até o próximo vídeo tchau tchau pessoal tchau 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 Obrigado.